Oi, galerinha! É o Rock'n'Roll das cores! Vamos aprender! Canta comigo! Vermelho, vermelho, vermelho Sabe o nome dessa cor em inglês? É rat! Verde, verde, verde Sabe o nome dessa cor em inglês? É green! Amarelo, amarelo, amarelo Sabe o nome dessa cor em inglês? É yellow! Roxo, roxo, roxo Sabe o nome dessa cor em inglês? É purple! Rosa, rosa, rosa Sabe o nome dessa cor em inglês? É pink! Laranja, laranja, laranja Sabe o nome dessa cor em inglês? É orange! Preto, preto, preto Sabe o nome dessa cor em inglês? É black! Azul, azul, azul Sabe o nome dessa cor em inglês? É blue!